Sabia que aqueles que sofrem os piores impactos da crise climática foram os que menos contribuíram para as suas origens? A distribuição desigual da riqueza e do poder no mundo é um motor fundamental da injustiça climática. A injustiça climática significa que os impactos das alterações climáticas são sentidos de forma distinta por diferentes grupos de pessoas. Sabia que pelo menos 3,3 bilhões de pessoas são altamente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas? A vulnerabilidade é construída porque depende de muitos fatores. Pobreza, desigualdade histórica e estrutural e discriminação, assim como localização geográfica. Estes aspectos interrelacionados afetam a exposição de pessoas aos efeitos adversos das alterações climáticas. Sabia que muitas pessoas em situações vulneráveis estão entre as que contribuem para o avanço da justiça climática? Fazendo por meio de participação em marchas climáticas, organizações da sociedade civil, iniciativas de base e litígios climáticos, o que é fundamental para fazer uma mudança positiva. Sabia que para que o financiamento climático internacional satisfaça as necessidades das pessoas, o dinheiro deve ser dado sob a forma de subsídios em vez de empréstimos, uma vez que os subsídios não exigem reembolso? Nos termos do Acordo de Paris, os Estados-partes concordaram em investir na adaptação às alterações climáticas e nos esforços de mitigação, de acordo com a sua responsabilidade histórica pelas emissões de gases do efeito estufa. Agora, precisam acompanhar e mobilizar mais recursos para a ação climática, incluindo medidas de adaptação e reparação de perdas e danos. Sabia que o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU publicou um relatório sobre os impactos das mudanças climáticas nos direitos humanos em pessoas em situações vulneráveis? Convidamos você a ler o nosso relatório e aprender mais sobre como alcançar a justiça climática por meio de uma abordagem da ação climática e do financiamento climático baseada nos direitos humanos. Obrigado. 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 Obrigado.